É isso aí galera, rolando o monstrinho com Sabino, brother, cara que me deu a dica do salto pela primeira vez, não é não Sabino, e aí Sabino, agora aí ó, irmãs gêmeas, curtindo? Muito, é vida né cara, outro mundo, porra aí já até conseguiu batizar um pouquinho aqui ó, aí galera, só faz isso quem anda, se não fizer isso, se não andar não tem chance de fazer isso, com certeza, mas tem gente que morre dentro de casa né cara, escorregando, então escorregando a bike, bora nessa, valeu O que é isso? 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 Fica calma Fica calma Fica calma O que é isso? 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 Deixar na represa, porra? Deixar na represa. A curva é diferente. É entre-eixo largaço. Vamos lá. Boa. Boa.